Alô pessoal da Rádio 100 Jogos de Sinuca, estourada em todo o Brasil, estamos aqui em Vila Rica, Mato Grosso, 5 de fevereiro de 2017, acompanhando de perto mais um super combate na sinuquinha, Baianinho de Mauá versus Cobrinha, quem chega a 10 primeiro leva 3 mil reais, abraçando para o pessoal da Rádio 100 Jogos de Sinuca do Youtube, pessoal que nos acompanha há muito tempo, pessoal que está chegando agora no canal, deixe seu like sempre aí nos vídeos, se inscreva no nosso canal, estamos sempre juntos e misturados nos Mega Eventos Nuca em todo o Brasil, colem nós e é sucesso! Bela tacada do Cobra d'água! Bela tacada do Cobra d'água! Vai matando as bolas, o baininho... Bela tacada do Cobra d'água! Bela tacada do Cobra d'água! Pelo visto vai chegar no AIS primeiro Baianinho de Mauá! Bela tacada do Cobra d'água! Bela tacada do Cobra d'água! Mais uma situação complicada pro Baianinho de Mauá! Se não sair, perderá mais uma partida o Baianinho de Mauá. Nossa Senhora, tacada de mestre de Baianinho. Não tocou na bola. Agora virou jogo de bolinho, os dois na bolais. Bela tacada do Cobrinha e vamos para o jogo. Bela tacada do Cobrinha e vamos para o jogo. Vai vencer mais uma partida o Cobra d'água. Desceu cobrinha.